O projeto Sesc Paraty em Rede apresenta Roda de Escuta, um podcast de debate sobre arte, cultura e sociedade. Eu sou Antônio Garcia e hoje a conversa é com Wallace Pato, um jovem artista carioca que montou aqui no Sesc Paraty uma exposição com trabalhos feitos a partir de uma vivência na cidade de Beira, em Moçambique. Para quem não pôde visitar a exposição, que inaugurou em fevereiro desse ano e precisou ser interrompida por conta do coronavírus eu recomendo uma pesquisa nas redes sociais do Sesc Paraty, onde você encontra um vídeo com o processo de montagem da exposição e também com imagens sobre uma vivência que o Pato fez no quilombo do Campinho da Independência, aqui em Paraty. No último episódio a gente bateu um papo aqui com o Luiz Antônio Simas sobre questões ligadas a territórios, a Moçambique, ramos, subúrbios cariocas, cultura de diáspora e etc. Em um determinado momento, Pato, o Simas lembrou de uma questão que foi feita ao Cartola pelo Museu da Imagem do Som e é com ela que eu inicio a nossa conversa, te perguntando, de onde você vem, meu amigo? Oba, salve, salve! Cara, eu venho de Ramos, essa terra sagrada aqui, venho de Ramos e... Sempre quando me perguntam sobre privilégio, eu sempre digo que o meu maior privilégio é ter nascido em Ramos, por toda a origem e tudo que isso aqui carrega, esse peso, toda essa nossa história. E eu venho desse pó aqui, eu venho de Ramos e é isso. E a pintura, Pato? Como é que surgiu na tua vida? Quando que você se entendeu desenhista, pintor? Como é que isso apareceu? Então, eu desenho desde muito garoto, desde novinho. E aí, então, eu fui crescendo e observando na rua, que aí eu fui tendo essa curiosidade, primeiramente, ainda bem jovem, bem menino ainda, pela pichação e o grafite, que aí essa curiosidade, essa guerra, assim, entre aspas, urbana que tem, né, essa disputa e tudo isso, tudo te estingava ali, né, garoto? Então, observava isso tudo e ali foi meu primeiro contato com a pichação e com o grafite. Fui ali, ainda jovem, desenhando muito no caderno, né, garoto, e depois eu passei para conseguir uma latinha de spray, aí passei e fui pichar na rua, depois eu fui fazer o grafite, e daí do grafite eu passei para a pintura, né, e aí a parada foi ficando mais séria, sabe? Porque aí eu já comecei a ter mais idade e entender o que era aquilo dali e dizer, pô, não, isso aqui é minha vida, assim, sabe? Mas começou tudo muito garoto, muito menino. E quem conhece o teu trabalho, né, Pato, assim, os murais que você pintou, principalmente na Zona Norte, em Ramos, Bom Sucesso, né, pela linha do trem é possível ver alguns painéis bem grandes que você pintou, é de ficar perguntando como é que você conseguia conciliar esse momento de escola, trabalho, com essa atividade, porque o mural às vezes exige dois, uma semana de trabalho ali, de sol a pino, né? Como é que era isso na tua vida? Então, era bem isso mesmo, eu saía da escola, eu já estava trabalhando nessa época, e saía do trabalho, e ia para a rua, ia para a rua pintar mesmo, na cara e na coragem ali, com vontade, pegava o dinheiro que sobrava depois de pagar as contas, e comprava ali as coisas, sabe? Ia para a rua para pintar. Mas teve essa trajetória, que foi no... Isso foi mais no começo, que foi no grafite, e depois eu tenho esse rompimento do grafite para a pintura, que aí eu continuava fazendo também essa mesma coisa que deu início a série que eu tenho que se chama Retirante, que aí eu passo a fazer essas pinturas, esses murais, na rua. Em vez de ser na tela, eu começo primeiro fazendo ele na rua, então era esse processo. Eu ia, pintava depois do trabalho um pouco, e no final de semana eu ficava mais tempos ali, e tem uns que eu levava uma semana fazendo ali o mural e tudo mais. E era desse jeito, até largar o trabalho que eu tinha de carteira assinada, para sentir firmeza e coragem, para dizer, não, eu vou fazer só isso, e vou dar a minha vida aí, e vou fazer isso. E chegou um tempo, pô, eu tinha que pagar a conta, a minha prioridade era dentro de casa, então eu já não tinha mais dinheiro para comprar sprays, só que essa parada intuitiva, de dentro, dizendo que eu tenho que continuar a fazer, sacou? E aí eu comprei três tintas, as cores primárias, e que era mais econômico, né? Eu falei, pô, vou tentar misturar aqui as cores, e vou começar a pintar de pincel, porque, pô, eu não tenho mais dinheiro para spray. E aí é onde faz essa virada, assim, na minha vida, sabe? Que é onde eu largo o grafite, e passo a pintar com pincel, e tinta latex. E aí, eu começo, eu começo a pintar bastante com tinta latex na rua, que é onde eu começo a fazer os morais maiores, que eu também vou ganhando também mais identidade no meu trabalho, as pessoas também vão me reconhecendo, né? Cada vez mais com esse novo trabalho. E daí, eu passei um período pintando, fazendo, continuando essa série dos retirantes, mas só pintando na rua, fazendo essas pinturas, e logo depois, nesse meio tempo, eu já estava fazendo as telas, só que fazendo devagarzinho, até um ponto de eu parar de pintar na rua e me dedicar só às telas. E esse lance de pintar na rua acabou que ficou raríssimo, porque esse lance de eu pintar em tela acabou me preenchendo muito. e aquilo dali eu entendi que quase era o suficiente, só que em algumas áreas assim ainda, quando eu viajo, eu sinto que tem essa necessidade de pintar ali, para o povo mesmo, sabe? Porque é diferente de você estar na galeria, estar fazendo uma tela, que não é todo mundo que vai ter acesso. Então, quando você pinta ali para todo mundo, e na rua, um exemplo, quando eu vou para o sertão e eu estou no sertão, não tem como eu fazer uma tela no sertão e deixar aquilo dali para o povo, sabe? É bem mais, o diálogo é bem mais curto. Então, quando... O mural permanece, né, cara? Fica ali, o povo passa, vê, é outra história. Sim, exatamente. Então, quando você está no sertão e faz um mural, você pinta ali o mural, você faz o rosto, sei lá, de um morador dali, o nordestino que está ali, e tudo mais, aquilo dali causa um impacto ali na comunidade, sabe? E ali tem uma força maior. Então, pintar na rua, para mim, hoje, eu não pinto mais e pinto, assim, quando não tem essa necessidade nesses lugares e quando viajo e tudo mais, que eu sinto que é necessário fazer, mas acaba que eu não... Praticamente, eu não faço mais, só pinto hoje as telas. Foi o meu caminho, foi esse. Foi indo, assim, tudo intuitivamente, quando eu fui ver, eu estava fazendo só a tela e onde eu estou, onde eu me sinto bem, onde eu sinto que ali eu consigo dialogar e falar as coisas que eu sinto, que está dentro, e é isso. E aí, sempre um caminho autodidata, né, Pato? Como é que foi isso? Você estudou, chegou a fazer alguma... Teve uma formação nesse sentido? Não, eu nunca estudei. Chegou uma época que eu cheguei até a passar para a Belas Artes, na UFRJ, e causou um problema com um amigo meu que estava resolvendo as coisas para mim e tudo mais, e aí ele esqueceu de me escrever numa coisa e eu não entrei, mas aí depois eu fui pensando assim com calma, sabe, e eu fui tomando meio que uma independência e um... até, entre aspas, um pavor do mundo acadêmico, sabe, dizer que, porra, não, velho, eu não quero ser acadêmico, é muito essa pressão e depois de parar para pensar assim um pouco, porra, não, não quero ser acadêmico, acho que tem a sua poesia e a sua beleza em ser autodidata, sabe, tem essa sinceridade longe de técnicas programadas ou feitas por fulano, sabe, quando as coisas acho que acontecem mais intuitivas e acontece, eu acho que tem só pureza ali. Sim, e aí quem conhece a tua pintura, o teu trabalho, a tua história, sempre vai, dá para perceber que as figuras, né, do povo mesmo, o homem brasileiro, mulher brasileira, africana também, uma certa maneira, mas o povo das ruas, né, as pessoas comuns sempre estão muito presentes assim no teu trabalho. Sim, sim. De onde isso te toca, assim, como é que... Sim, é porque, cara, eu sempre digo isso, o meu ponto de partida para pintura sou eu, cara, é meu povo, é minhas vivências, é aqui a rua, onde eu moro, é Ramos, é um dos lugares onde eu vou, é onde tem gente da gente, é onde você pisa e você está em casa, sabe, não importa se tu está aqui no Rio ou se eu estou aí em Paraty ou se eu estou lá no Nordeste ou se eu estou em África, é onde você pisa, você está em casa, você abraça e está com gente da gente, olha no olho, sabe, conversa, ri, e é isso, é meu povo, meu povo simples, trabalhador, eu vou falar disso, eu vou falar, a raiz de tudo está aqui, a gente movimenta tudo, a gente faz acontecer tudo, então, não tem do que outra coisa a eu falar e a eu ser direto, eu sou direto com as coisas que eu faço e porque o nosso povo é direto e está todo mundo aqui, está acontecendo tudo aqui, como disse, nós movimentamos tudo e é isso, minha pintura é Brasil, minha pintura é o povo brasileiro, minha pintura é o povo suburbano, é o povo africano, é nós, sacou? É nós, show de bola, vamos dar um pulo então, já que você já soltou o gancho, que surgiu na tua vida a possibilidade dessa viagem para Moçambique, África, que eu sei que te marcou muito em muitas questões, tenta lembrar para a gente como é que foi as tuas primeiras impressões quando chegou lá, pisou na terra, fala aí. É, cara, foi muito, cara, fico emocionado de lembrar, de lembrar isso, sabe, porque, pô, quando ele mexeu comigo de uma maneira que, cara, é muito duro você estar andando no lugar e você tem a impressão que, sabe, que você já passou ali, que parece que não tem, sabe, você tem a impressão de estranho, mas ao mesmo tempo você não tem essa impressão de estranho, parece que você está dentro do teu quintal, velho, parece que você está dentro do teu quintal e eu lembro de pisar, de olhar assim tudo, sabe, descendo no aeroporto e olhar assim as coisas e dizer, caramba, pô, eu estou em África, sabe, eu estou aqui, sabe, meus pés estão aqui no chão e aí eu peguei o carro e a gente foi para a zona B, eu cheguei lá três meses depois que passou o ciclone e dai e eu fui para a área que foi, das áreas que foi mais atingida lá que foi a zona B que é bem em frente à praia, então, porra, foi tudo devastado e foi logo onde eu cheguei, fui diretamente para essa área, pô, e quando eu cheguei lá, sabe, porra, não tinha impressão maior do que eu estar aqui, do que parecer, essa impressão que eu digo é de estar no Rio de Janeiro, de estar na minha área, sabe, de estar aqui em Ramos, eu olhava tudo, tudo acontecendo e todo mundo olhando as crianças no meio do caos abrindo o sorriso e comendo shima ali, amassando shima com a mão na panela tudo sujo de carvão ali no chão mesmo, no fogo e criança que perdeu pai, mãe e gente pra caramba que perdeu os familiares no meio disso tudo e te olhar e poder, porra, e te abraçar, velho, que abrir o sorriso para tu, te abraçar com os olhos, né, é porque tu não tem esse primeiro contato logo de chegar abraçando, sacou, mas quando tu tá de longe assim, olha, a gente olha também e abre o sorriso, sacou, tu sentiu a benção ali, tu sentiu um porra, um aconchego, sabe, dizer, pô, chega mais, você tá em casa, é disso, a energia incrível, isso, cara, isso não é só nesse lugar, em vários outros lugares onde eu passava eu sentia a mesma coisa, exatamente, o povo tinha te, parecia que eu tava num sertão, velho, esse mesmo aconchego de olhar assim, os pessoas no sertão de olhar, e chega mais, entra aí, e entrar dentro da casa, nunca me viu na vida, a gente sempre toma um café, fala sobre a vida, e eu vou partir, e nunca mais vai me ver, e lá era a mesma coisa, chega mais, e abraçava, e é isso, e aquilo, conversava, falava da vida, falava sobre tudo, futebol, você parece com o Marcelo, do Brasil, e é isso, e aquilo, outro, e sabe, era alegria no meio do caos, pô, é maravilhoso. Entendi, você falou do sertão aí também, porque essa viagem foi perto também, próxima de uma outra viagem que você fez aqui pro sertão, foi Canudos, não sei quais foram as cidades exatamente, foi próximo mesmo, a última vez que eu estive lá, foi agora em dezembro, que eu estive em Raso, que era um povoado em Canudos, esse sertão brabo mesmo, povo forte, meu irmão, que maravilha, vivência incrível, passei, acho que foi oito dias lá, sabe, maravilhoso mesmo, maravilhoso, ao extremo, lindo. E aí, tem essa coisa, de um certo aconchego, cara, que eu acho que você, de uma certa maneira, até o próprio, o título que você deu pra exposição, do Caminhei Sobre a Mãe, Sentir o Abraço, essa coisa da mãe, do abraço, do acolhimento, isso aí tá presente, de uma certa maneira, no teu trabalho, seja na África, ramos, sertão, onde você tá, tem essa figura, do acolhimento. Exatamente, eu acho, cara, é disso, porque eu acho que, o nosso povo, ele é assim, né, cara, gente da gente, Antônio, é assim, isso em qualquer, isso em qualquer canto do mundo, você vai se sentir abraçado, você, você vai andar, e aquela empatia aqui, sabe, aquela energia boa, só no olhar, você vai estar passando rápido, gente da gente, olha no olho e já abre o sorriso, e pô, chega mais, você tá em casa, eu sinto isso aqui, andando aqui em Ramos, eu sinto isso no Nordeste, eu sinto isso em África, então, esse acolhimento, é as coisas que mais marcam, é um abraço de mãe, é um abraço de mãe, pô, esses dias, eu tava até comentando hoje com um amigo aqui, mais cedo, que, salve, Thales, folgador, grande artista, tava conversando com ele, e, cara, eu já falei, eu tava conversando com ele, dizendo que, porque às vezes eu me pego, é, chorando, cara, lembrando do, do sertão, com saudade do Nordeste, sabe, do abraço, me pego chorando assim, com a memória, lembrando das coisas, e, porra, caraca, que povo lindo, velho, que povo maravilhoso, sabe, de, de, de te olhar no olho, e chegar assim, sabe, chegar chegando, de mansinho, e daqui a pouco, pô, tamo junto, a gente toma uma cachaçinha junto, e toma uma cervejinha, porra, e se abraça, e dança, cara, é maravilhoso, cara, porra, nosso povo, meu irmão, isso é, isso é Brasil, velho, isso é, a gente, a gente tá, nas raízes, velho, a gente tá nas raízes, e tá na raiz, é importantíssimo, muito mais importante do que tá no topo, sabe, muito mais importante do que tá no topo da árvore, é tá na raiz dessa árvore, é onde sustenta tudo, cara, e lá, onde tá as, as verdadeiras, as verdadeiras coisas, velho, é maravilhoso. Perfeito, Pato, e eu me lembro aqui da tua vivência aqui em Paraty, no quilombo do Campinho da Independência, o Pato pintou um mural na escola municipal, agradeço aqui, aliás, aproveito pra agradecer a nossa secretária de educação, Gabriela de Brail, Janaína, uma equipe maravilhosa com o trabalho da educação diferenciada, o Ariel, a Roberta, a Rita, então só tem craque ali na escola municipal do Campinho, e o SESC colaborou com uma ação junto com a secretaria de educação, foi levar o Pato pra pintar um mural lá dentro da escola, e me lembro de você chegando, a gente chegando no Campinho, e você descobrindo aquilo, como é que foi essa vivência pra você aqui no quilombo do Campinho? Ah, sim, porra, aquilo dali mexeu muito comigo, porque eu já tinha vindo já de África, já tinha um tempo, e tinha meses, meses, e aquilo dali foi a lembrança mais próxima de estar lá, sabe, em África, porque é maravilhoso, você tá andando no quilombo, e no meio do mato, assim, sabe, e você tá ouvindo os tambores, cara, isso, você tá ouvindo os tambores, isso me lembra, me lembrava muito, se eu não me engano, no Dondo, no Dondo em Munhava, em Moçambique, era assim, você tá andando no mato, e você tá ouvindo os tambores, e você corre, pra ver onde tá esses tambores, você chega lá, tá tendo uma roda maravilhosa, e todo mundo dançando, a velha guarda, com os mais novos, e aquele respeito, e aquela maravilha toda, e assim, assim, era no quilombo, de estar andando, e eu ouvi, e eu ouvi os tambores, e sabe, me trazer, me trazer essa paz, dizer, sabe, eu tô em casa, eu tô, eu tô, eu tô em África, eu tô em Ramos, eu tô em Bom Cesso, eu tô em Olaria, sabe, eu tô no quilombo, eu tô em Paraty, essa sensação de que o meu povo, ele tá em tudo, principalmente nesses lugares, que traz essa ancestralidade, assim, cada vez mais forte, a flor da pele, e é onde você se sente mais, mais abraçado, se sente mais em casa, entendeu, essa impressão que eu tenho, tive do quilombo, pô, pessoal, com aquela guarda, sabe, isso eu achei maravilhoso, com aquela guarda, assim, de dizer, porque você tá chegando, e eles já, sabe, porque é um povo marcado de luta, de luta, e muita luta, então, quando você chega, tem esse meio, tipo, sabe, aquele olhar meio de guarda, e depois eles vão sentindo, e vão vendo, e daqui a pouco estão te abraçando, e a gente tá tudo junto, e tá rindo, e, pô, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. É, não, ficou incrível mesmo, Pat, a pintura ali no mural, pô, foi demais, aquele jongo ali, porque, até você chegar, a definir o que você ia fazer, a gente foi, foi uma vez, duas vezes, você olhou, ainda não tinha ideia do que que ia pintar. É, eu lembro do pessoal me perguntando lá, que vai pintar, que você vai pintar, eu, pô, eu não sei o que eu vou pintar, cara, eu não sei o que eu vou, eu preciso andar aqui, eu preciso sentir, eu preciso ouvir, eu preciso conversar, eu preciso comer, eu preciso, eu preciso muita coisa, e, é isso. Não, é isso, e o Campinho, né, nesse quesito, é perfeito, né, porque é um bom lugar pra se andar, se comer, conversar, e foi muito legal, porque, nesse tempo que você esteve lá, o Domingos, o Álvaro, né, os mais velhos, se aproximaram ali, do teu trabalho, fizeram questão de conversar, teve uma troca muito rica, né, cara, eu acho que é nessa troca aí que estão as boas coisas, e aí voltando pra exposição, cara, conta um pouco como é que foi o processo de gestão, né, você voltou da África, e foi pro ateliê pintar essas telas, que foi o que a gente viu aqui, então como é que foi essa transição, esse trabalho, já depois da experiência, né, eu vivi tudo lá, né, fiquei um mês lá, e não tinha como eu pintar lá, era só de vivência mesmo, era um mês de pesquisa, cara, um mês vivendo ali intensamente, nos lugares que, possivelmente, se você for ali turistando, assim, meio boiando, você não vai conseguir chegar, e vivi nesses lugares, pô, maravilhosos, que mais se aproximam aqui, do que a nossa realidade aqui também, né, de subúrbio e tudo mais, e, e aí venho pra cá, e quando chego aqui, chego aqui no ateliê, que é onde começa essa descarga, né, de soltar tudo ali, de colocar as coisas tudo pra fora, que eu vi, e, e esse, cara, isso, o interessante é que isso é um processo, Antônio, eterno, velho, porque, cara, eu vou passar toda a minha trajetória aqui nesse plano, e ficar velho, não importa, eu vou ter lembranças e sensações e energias, coisas pra colocar pra fora de que eu vivi lá, porque viver aquilo é muito intenso, então eu chego aqui e começo a me descarregar, começo com as coisas bem mais, mais, mais formais, né, com tudo, tudo muito, muito claro ali no, como eu posso dizer, com, não tão abstratas, é, porque tava, o sentimento ali tava tudo muito, muito intenso ainda, assim eu posso dizer, isso é processo de pintura também, então você tá, você tá pintando, começou essas pinturas tudo muito, muito bem claro ali, as cenas que vi, tudo mais, que fotografei, que registrei, e ficou tudo ali muito, muito bem claro, e ao passar do tempo de produção, passar dois meses, e três meses produzindo, os sentimentos e, e, o que você, olhou e absorveu, passa a ser, a ser abstrato, porque você tá chegando, no mais profundo possível, então, quando vai, quando, esse processo de pintura, começa tudo muito formal ali, tudo muito certo, e ao decorrer da série, começa já, a abstrair tudo, já, já sem, sem, sem rosto, você passa a pensar em outros conceitos, e você passa a mergulhar, cada vez mais profundo, dentro do universo que tem dentro de você, procurando, o que você ali viveu, então, cada vez, passa a ser mais abstrato, os conceitos mais profundos, e a pintura vai tomando, vai tomando o seu caminho, nessa, nessa exposição que fiz aí, no Sesc, você, quando entra, logo do lado direito, naquele quartinho, tem uns panos, que eu usei, para produção e tudo mais, você consegue sentir isso, porque aquelas três pinturas, que estão, logo do lado direito, elas, são bem formais ali, e, você consegue, identificar o processo, de desconstrução, olhando nessa exposição, porque você começa ali, com tudo, com o rosto, com as formas, tudo de concreto, tudo bem certo, e aí, depois, vai passando a ser tudo abstrato, e vai tomando outro rumo, que é onde vai, esse mergulho mais profundo, na pesquisa, no conceito, e, no teu interior mesmo. E aí, Pato, importante a gente, tocar num assunto aqui, fundamental, em relação à cultura brasileira, como disse o Luiz Antônio Simas, na nossa última conversa, uma cultura que é, marcada e determinada, pelas influências, das culturas de matriz africana, que vieram junto com os negros, escravizados, aqui para o Brasil, e eu aproveito então, para te perguntar, enquanto jovem, artista, negro, como você vê essas discussões, na sociedade hoje, no seu dia a dia, as questões de racismo, fala um pouco para a gente, sobre isso aí. Então, cara, falando de tudo, que a gente está, de que a gente está vivendo, atualmente, eu acho que, a gente hoje, está vivendo, um período, qual eu acho, eu acho maravilhoso, porque a gente, vai ganhando cada vez, mais voz, que o povo preto, ele está ganhando mais voz, o trans, ele está ganhando mais voz, sabe, o gordo, pessoa gorda, que era oprimida, ela está ganhando mais voz, agora, sabe, a mulher, está ganhando mais voz, agora, sabe, todas, todas, essas pessoas, que foram oprimidas, e continua sendo oprimidas, está ganhando mais voz, agora, então, eu fico, feliz, por esse momento, mas também fico triste, porque, está tudo, é muita informação, e as pessoas estão, cada vez mais, com o sentimento, a flor da pele, e isso, passa, passa, influenciar no cotidiano, e, é isso, eu fico nesse, nesse, eu fico feliz, feliz, com tudo, que está acontecendo, a voz, que a gente vem ganhando, cada vez mais, fico triste, com, 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 por outras pessoas, continuarem sendo, babacas, sabe, e não mudam, continuam com seus pensamentos, idiosos, continuam sendo ingratas, pra caramba, é a mesma coisa, cara, quando você vê alguém aqui, aqui no subúrbio, é uma pessoa super racista, super racista, e não tem um, nem dois, nem três, nem quatro, são vários, são várias pessoas nascidas, e criadas aqui no subúrbio, e ela com os pensamentos, pensamento totalmente racista, e homofóbico, o que for, sabe, e ela esquece das origens dela, quem criou isso aqui, quem levantou isso aqui, o que ela dança no domingo, sabe, de tudo que foi o nosso povo mesmo que fez, e isso, isso te entristece, né, eu, eu fico, eu fico nessa, eu, eu, eu tenho vontade de falar, vou continuar falando da minha forma, sabe, continuando com cada vez mais voz, se Deus quiser, espero não ser oprimido, né, cada vez mais pelo povo, espero que isso um dia acabe, ou que venha diminuir cada vez mais, e, e é isso, vamos continuar na luta, e, e, e é isso, meu irmão, fogo nos racistas, aí, velho, porra, e, cara, a galera da tua geração, assim, né, que você estudou, teus parceiros aí de bairro, é, teve gente que foi pra arte também, como é que foi isso, se manteve essas relações, ainda mantém, tem, tem gente por perto? Então, eu acho que pela, aqui na minha área aqui, a galera, tem uma, tem uma galera aqui que, que foi pra, foi pra as artes, sim, tem aqui, outros pintores também, maravilhosos pintores, mas, é um outro, assim, bem difícil, o outro foi, foi migrando pra, faculdade, o outro seguindo esse caminho, uma grande parte, porra, porra, virou bandido, é, outros não estão nem mais aqui, porque, foi por um caminho que, porra, é mais perigoso mesmo, por causa de, de várias outras situações, familiar e tudo mais, e revolta, é as contas clássicas daqui, né, cara, não tem pra onde correr isso, isso é uma estrutura muito grande, né, que acaba influenciando aqui totalmente, então, tem vários desses outros caminhos, cara, tipo, eu, eu, ali, seguir esse caminho, o artístico, porra, pra mim é um, pra mim é um privilégio, sem ter privilégio, sabe, no meio da arte, mas pra mim é um privilégio estar fazendo isso, porque, porra, tem vários, vários e vários outros amigos, por um caminho diferente, mano, ou tão, desesperado em outras, em outras áreas, sabe, e, e é isso, é complicado, mas, é, é o cotidiano aqui, cara, a gente, a gente acaba se acostumando com isso tudo que, que acontece aqui, acaba sendo até muito, quando, quando a gente fala assim, algumas coisas parecem, podem soar até muito escandalosa pra outras pessoas, e fica, nossa, é isso, eu falei, ah, é isso, porque, é rotineiro mesmo, é normal, você vê, e vê que, ah, um amigo vem falar comigo, ah, furando de tal, meteu a mão e tá, e tá na boca, de fumo, velho, tá lá, tá assaltando, fala, é mesmo, porra, caraca, hein, porra, foda, mas, tu sabe, é tudo muito, porque já é rotina, normal, então é isso, pra mim é um privilégio estar fazendo, estar fazendo arte, vários outros amigos aí estão fazendo também, e maravilhosos também, todos, todos lindos aí, com seus trabalhos, eu fico feliz demais por isso, e é isso, vamos fazer arte, amor, e contagiar todo mundo, e é isso. E aí, fala um pouco, Patos, dessa nova série aí, que tá saindo, Alto Subúrbio? Pô, essa série aí, Alto Subúrbio, quando eu parei de pintar, caminhei sobre a mãe, senti um abraço, dei uma pausa nela, essa série, Alto Subúrbio, que já tava pra nascer, tinha um tempo, e ela nasceu, ainda há pouco, tem uns meses atrás, eu tô nessa produção, e Alto Subúrbio, eu falo do meu cotidiano, cara, eu falo do meu cotidiano aqui em Ramos, eu falo dos eventos que aqui acontecem, eu falo das coisas tudo muito pura, cara, pra gente aqui, parar no bar, tomar uma serva, cerveja, e ouvir o mais velho, aí na feira, tá rolando o samba, as coisas que acontecem dentro de casa, é futebol, é minha mãe, é minha avó, fazer um pão queimado, e é isso, sabe, é todo esse cotidiano, é o tênis no fio, é todo esse movimentar nosso aqui, que é tudo muito intuitivo, simples pra gente, mas que você observando isso tudo com mais calma, são os olhares que cada vez mais tem mais peso, essa nossa vivência que mantém, que mantém essa cultura no Rio de Janeiro, de manter essa tradição, então, alto subúrbio, eu falo, eu falo disso tudo, e tá só esquentando aí, tá começando, acho que eu tenho umas, tenho umas 20 peças aí prontas, e pretendo passar aí dos 40 aí, tá esquentando ainda, mas é isso, já tem em mente aí a próxima série, que vai acontecer, depois que acabar essa, essa pandemia louca aí, que loucura. E aproveitando então essa deixa, Pato, conta aí como é que tá aí em ramos, essa vivência da quarentena, isolamento social. Ah, cara, a gente tá, a gente tá trancado aqui, pelo menos eu aqui, minha família, a gente tá trancado aqui, né, sai por necessário, tudo mais, eu subo aqui na laje, solto uma pipa pra distrair, mas cara, é uma doideira, porque tem um pessoal que tá sendo consciente, e tem outro pessoal que tá cagando, e tem um pessoal que é consciente, mas não pode ficar em casa, e tem que sair. Eu, 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 eu tenho esse privilégio de estar no ateliê, e tá produzindo aqui, eu tô em casa, sabe, mas porra, tem uma galera fortíssima, fortíssima, que, como eu, como eu disse no começo, nosso povo movimenta tudo, meu irmão, se a gente parar um dia, meu irmão, o mundo para, o tudo, aqui o Rio de Janeiro para se a gente parar, meu irmão, tem patrão que não sabe nem fritar um ovo, meu compadre, sacou, a gente, a gente tem que tá, o nosso povo tá nesses lugares todos, trabalhando nas firmas, fazendo isso, fazendo aquilo, e o pessoal não pode parar, porque, porque é ameaçado, pô, patrão, se faltar eu mando embora, se fazer isso, se aquilo, o pessoal precisa, mora de aluguel, tem que botar comida em casa, tem três filhos, sabe, então tem muita gente na rua, muita gente pegando o coronavírus, o vizinho morrendo, aí fulano de tal morrendo, aí o conhecido aqui novo da gente morreu, aí outro conhecido aqui morreu, assim, o tempo todo mesmo, o tempo todo, muita gente, pô, infectada, a gente tudo com medo aqui, né, com receio, mas, irmão, vamos ter que passar por cima disso daí, fé em Deus, vai melhorar, e é isso, cara, tá doido pra caramba aqui, mas, se Deus quiser, aí vai dar tudo certo. E aí, Pato, vou aproveitar aqui, a gente já tá caminhando pro encerramento, mas vou pedir pra você deixar um recado aí pros jovens, pra quem tá iniciando uma carreira nas artes visuais, na música, no teatro, na literatura, o que que você tem a dizer e recomenda pra esse jovem em início de carreira? cara, o conselho que eu dou é, continue, seja sincero com você, é, que eu posso dizer que o maior universo, a maior descoberta, tá dentro de você, tá do teu lado, é só você olhar com mais calma, é, ajeitar a cabeça ali, sabe, porque, é difícil mesmo as coisas, as coisas pra gente é difícil, mano, a gente, porra, eu sempre falo isso aqui pra galera aqui, que sempre me perguntam, sempre me fazem essa mesma pergunta, eu sempre falo, meu, pai, se organiza, tenta, tenta fazer as tuas coisas aí, sabe, porra, com fé, meu irmão, e trabalha, ofício, porque, quando se fala de arte assim, os outros, muita gente de fora tem muito como, ah, sei lá, meu irmão, vagabundo, como eu já ouvi, trocentas vezes, e, mas não é isso, mano, a gente trabalha muito, mano, então, trabalhe muito, isso é ofício, durma tarde, acorda cedo, trabalhe, vai virar, vai dar certo, e é isso, se embora, e é isso aí, vamos que vamos, força, se embora, é isso, Pato, valeu, cara, se embora, eu, em nome aqui do Sesc Paraty, eu te agradeço aí, pela, não só pela, pelo nosso bate-papo, mas pela exposição também, pô, acabou sendo lamentável, essa quarentena, ter interrompido, é, né, pô, caraca, eu pensei sempre nisso, sempre penso nisso, eu falo, caramba, a exposição estava rolando lá, e eu acho que o que foi, com duas semanas, teve que parar, não foi isso? Sim, foi logo no início, 15, 20 dias, de exposição, uma pena, a gente tinha uma série de programações educativas, é, programadas, né, para fazer esse próprio bate-papo com o Simas, era, a ideia era fazê-lo aqui em Paraty, mas foi, a experiência foi muito legal, principalmente lá no Quilombo do Campinho, é, ficou marcado para as crianças, né, para a rede de educadores de lá também, porra, então te agradeço mais uma vez, eu que agradeço aí, eu que agradeço aí, eu que agradeço o convite aí, porque o que vocês fizeram aí, e me colocaram nesse caminho aí, sabe, é, para viver isso tudo, meu irmão, só, eu só agradeço, muita luz aí para vocês, muito amor, muita paz, obrigado por, por estar somando na minha vida aí, na minha história, velho, eu nunca vou esquecer disso, sabe, obrigado mesmo, de coração, Valeu, valeu, Patu, valeu, abraço. Este podcast integra a programação do projeto Sesc Paraty em Rede, você pode acompanhar nossas ações pelas redes sociais do Sesc Paraty, e pelo site sescparaty.com.br. O podcast Roda de Escuta vai ao ar sempre às quartas-feiras. Até a próxima!